Do milagre econômico após a Segunda Guerra Mundial até os dias cinzentos de hoje, como a terra do sol nascente, sinônimo de prosperidade e referência para muitos, se encontra em uma crise socioeconômica tão grande? É o que vou falar nesse vídeo. Então, venha conhecer comigo a história do Japão e sua grande queda. Quando pensamos no Japão, muitas coisas vêm à mente. Desde o contraste admirável entre tecnologia e tradição, aos animes e videogames, até os grandes feitos do país, como seu milagre econômico. Para entender a situação atual do país asiático, precisamos rever sua história. Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Japão estava em ruínas e enfrentava uma crise econômica e social. O país havia sido devastado por bombardeios, inclusive nucleares, e sua economia estava em frangalhos. Mas, apesar de todas as dificuldades, o povo japonês mostrou resiliência e determinação para se reconstruir. Com a ajuda dos Estados Unidos, o Japão começou a se reerquer. O general Douglas MacArthur foi nomeado o comandante supremo das forças aliadas e implementou uma série de reformas no país. Uma das medidas mais importantes foi a nova Constituição, conhecida como Constituição de MacArthur, que garantiu direitos e liberdades individuais aos japoneses. Durante a década de 1950, o país asiático adotou uma política econômica voltada para a exportação. As empresas japonesas se concentraram em melhorar a eficiência e a produtividade, investindo em tecnologia e inovação. Essa estratégia de exportação provou ser um sucesso, e o Japão experimentou um crescimento econômico rápido e sustentável. A nação se tornou conhecida por sua indústria automobilística, com empresas como Toyota, Honda e Nissan. Isso sem falar dos produtos eletrônicos japoneses, como televisores e câmeras, que eram reconhecidos pela sua qualidade e originalidade. Esse período de rápido crescimento no Japão ficou conhecido como Milagre Econômico Japonês. A terra do sol nascente se transformou em uma das maiores potências econômicas do mundo, com uma alta qualidade de vida para sua população. Porém, grandes percalços logo chegariam ao povo japonês. O Japão também enfrentou desafios durante esse período. O rápido crescimento econômico levou a problemas ambientais e sociais, como poluição e desigualdade. Além disso, em 1980, os preços dos imóveis e das ações subiram rapidamente, impulsionados por empréstimos excessivos e investimentos arriscados. Essa bolha acabou estourando, levando a uma queda acentuada nos valores dos ativos e deixando muitas instituições financeiras com grandes prejuízos. A economia do país foi muito afetada. Durante a década de 90, o crescimento do Japão foi praticamente nulo, dando origem ao nome década perdida desse período. Os prejuízos causados nessa época foram significativos. O valor dos ativos do setor financeiro diminuiu consideravelmente, afetando a estabilidade do sistema bancário. Muitas empresas tiveram que enfrentar dificuldades financeiras, levando às demissões em massa e fechamento de negócios. A taxa de desemprego aumentou de forma expressiva, atingindo um pico de cerca de 5% em 2002. Isso causou dificuldades para muitas famílias e empresas nipônicas. A deflação foi outro problema enfrentado pelo país nesse período. Deflação significa uma queda generalizada nos preços dos bens e serviços, o que pode levar a um ciclo vicioso de redução de gastos e investimentos. A dívida pública do país também aumentou, atingindo níveis preocupantes agora em 2023, sendo de 9,2 trilhões de dólares, o correspondente a 266% do PIB japonês. Mesmo hoje, podemos ver o efeito disso com salários que estão sem aumento há 30 anos. Para tentar combater a crise, o governo japonês implementou uma série de medidas, como estímulos fiscais e políticas monetárias expansionistas. No entanto, os resultados foram limitados e a recuperação econômica foi lenta. Para termos uma noção de comparação, Aqui no Brasil, quando compramos um imóvel, pensamos nisso com um investimento, já que ele vai valer muito mais do que o valor pago em sua aquisição, certo? Enquanto isso, no Japão, a situação é completamente contrária. Os imóveis são comparáveis com o financiamento de um carro, que acabam sendo desvalorizados por seu uso e vendidos a preços mais baixos do que quando foram comprados. Esse é um dos sinais que explicam o porquê. Diferente do que muitos imaginam, o Japão não é um país perfeito, mas ainda existem vários outros sinais preocupantes. Para muitos, o Japão é considerado o exemplo perfeito de equilíbrio entre tradição e modernidade. É verdade que as belas construções de arquitetura histórica e suas gueixas caminhando pelas ruas de Kyoto contrastam muito bem com a paisagem cheia de neons e a vida agitada de Tóquio. Tudo isso chama muita atenção e causa até uma grande admiração. Um país que respeita e valoriza suas raízes enquanto segue para o futuro. Mas me atrevo a dizer que essa imagem não passa de uma fachada. Enquanto o país asiático tenta se mostrar evoluído e tecnológico, seu aspecto social é anos-luz atrasado. Estou falando do preconceito e xenofobia enraizados. Quando passamos pela crise sanitária, o Japão fechou suas portas para estrangeiros, incluindo aqueles que já moravam e trabalhavam lá há anos. Quando questionados pelo correspondente de Tóquio do prestigiado canal britânico BBC, o Ministério do Exterior deu uma resposta simples e grossa. Todos eles são estrangeiros. Uma frase curta, mas com grande peso, já que prova a visão que o governo japonês tem dos imigrantes que trabalham e contribuem para seu país. São todos estrangeiros. São todos de fora. Mesmo as crianças miscigenadas sofrem grande preconceito. Elas são chamadas de hafu, uma adaptação do termo half, em inglês, que significa metade. Um tanto quanto pejorativo, não? Normalmente, quando vemos programas de imigração para o Japão, quase sempre se trata de empreiteiras querendo trazer trabalho braçal para suas fábricas. Isso porque o japonês considera esse tipo de função que em tradução literal significa sujo, pesado ou perigoso. Esse sim é o tipo de trabalho para um estrangeiro, não para um cidadão japonês. Com todo esse medo do que é de fora, seria fácil assumir que o Japão é um país autossuficiente, sem problemas internos e que eles só querem se proteger, certo? Bom, isso não poderia estar mais errado. A verdade é que o país enfrenta um de seus piores momentos em quesito socioeconômico. Isso porque o Japão tem uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo. Com 125 milhões de habitantes, foram registrados menos de 800 mil nascimentos em 2022. E isso acontece por diversos motivos, desde a falta de apoio de creches para que os pais possam deixar seus filhos, passando pela visão de que a mulher deve ser a única responsável por cuidar da casa e das crianças, até a baixa taxa de fertilidade da população. Em contrapartida, o Japão também é o país com uma das menores taxas de mortalidade. Em 2021, com uma população composta de 28% de idosos, foi considerada a primeira sociedade super envelhecida do mundo. Esse envelhecimento populacional traz desafios para o país que precisa lidar com o aumento dos gastos com a saúde e a previdência social, bem como a escassez de mão de obra ativa. Além disso, existe uma preocupação com a sustentabilidade do sistema de seguridade social diante da diminuição da população e idade de trabalho. Para lidar com essas consequências, o governo japonês tem implementado políticas para encorajar o aumento da taxa de natalidade, como incentivos financeiros e programas de apoio às famílias. Também estão sendo tomadas medidas para promover a participação ativa dos idosos na sociedade, aproveitando sua experiência e habilidades. Com isso, temos gastos estrondosos com incentivos de natalidade no país, como o Plano para Estimular Casais que Tenham Investimento de R$ 126 bilhões. Outras medidas, como essa, já foram implantadas e altamente criticadas antes. Em 2022, o governo já entregava um incentivo de mais ou menos R$ 16.200 para os pais no nascimento do filho. Em seguida, entraram com incentivo de mais R$ 3 mil para os casais. Essas medidas desesperadas para incentivar a taxa de natalidade em um país onde o custo de vida e gastos com escolaridade e saúde são absurdos nem sequer cobriam os gastos hospitalares da mãe, pois o gasto médio para se ter um bebê no Japão chega a quase R$ 17 mil. Atualmente, o primeiro-ministro, Fumio Kishida, diz que o momento é agora ou nunca para reverter seus problemas demográficos. Mas mesmo assim, insiste que incentivo para imigrantes não é uma opção e segue com gastos exorbitantes em planos de incentivo. Como se o problema da pirâmide etária não fosse o suficiente, cerca de um milhão e meio de cidadãos em idade ativa de trabalho vivem isolados em casa, sem qualquer contato social. Esses são os chamados rikikomori. Esse fenômeno de isolamento social acontece por diversos motivos, desde bullying, ansiedade social, desemprego, até mesmo falta de vontade de se integrar na sociedade. Em 1998, o psicólogo Tamaki Saito classificou o termo rikikomori como uma doença mental relacionada à adolescência prolongada, indicando que essas pessoas que escolhem a reclusão completa possuem a mentalidade de um jovem na puberdade e sem a maturidade necessária para lidar com os desafios de conviver em sociedade. Nesse cenário, o jovem rikikomori não tem renda própria e vive dependendo dos cuidados e finanças dos pais. Já que muitas vezes, não sabem nem mesmo lavar louça ou manter sua higiene básica. Segundo o psiquiatra Tiago Henrique Rosa, a família se acostuma com essa situação de ter um menino de 40 anos vivendo apenas no quarto. Enquanto vemos esses diversos problemas sociais se acumularem, temos políticos retógrados seguindo com uma gestão duvidosa e gastando dinheiro público para manter as aparências. Um bom exemplo disso é uma pequena cidade nos Alpes do Japão, onde foram encontrados os ossos fossilizados de uma antiga espécie de elefante. Você deve estar se perguntando, o que o fóssil de um elefante tem a ver com uma péssima gestão, né? Bom, o grande achado fez com que o animal se tornasse no símbolo da cidade e todas as tampas de bueiro fossem decoradas em sua homenagem. O grande problema é que cada tampa custa cerca de 900 dólares para ser feita. E essa moda pegou pelo Japão inteiro, onde temos mais de 6 mil desenhos diferentes estampando seus bueiros, indo desde o elefante até ilustrações de Pokémon, uma popular série animada japonesa. Imagine pagar quase 5 mil reais por cada tampa de bueiro decorada, enquanto se é o país com a maior dívida pública do mundo e sua população idosa é obrigada a trabalhar por risco e pressão de cortes de pensão e sistema de saúde. Além disso, temos o monopólio do governo do país por um partido quase sem oposição, o PLD, Partido Liberal Democrata. Vem se mantendo no poder desde sua criação, após a Segunda Guerra Mundial, em 1955. Em sua última eleição, que teve uma taxa de participação de 52%, o líder do Partido Democrata Constitucional, uma das poucas oposições, Keito Izumi, afirmou que os eleitores não querem mudar. Sendo assim, a antes grande nação do sol nascente, hoje não passa de uma sombra de todo o potencial que teve um dia. Atualmente, o país à beira da disfunção social, como disse o próprio primeiro-ministro, segue se arrastando para um futuro ainda mais decadente. E muito prazer, eu me chamo José. Talvez você acompanhou o meu início, o avanço das produções, você já vai saber. Mas tudo isso não começou assim. Eu não queria começar de cara fazendo grandes produções. Eu nem tinha tempo para isso. Eu queria apenas ganhar dinheiro, entender que é possível fazer isso na internet. Só que eu tive uma grata surpresa com isso que criei. Tudo é mais simples do que parece. Você só precisa da orientação correta. Eu te conto detalhes de como eu fiz e faço numa aula gratuita e breve aqui embaixo. Ou você pode apontar sua câmera para esse QR Code aqui também. Quer saber o que aconteceu com a Toshiba? É isso que vou te contar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Clica nele que eu te vejo do outro lado em alguns instantes. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.